A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um susto tomou conta das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 19 de julho, em TAPES. A informação do desaparecimento de um funcionário público, motorista do prefeito Silo Rafael, tomou conta das timelines, após um comunicado oficial da Prefeitura de TAPES confirmar o caso. Pouco tempo depois, um novo comunicado informou a localização de D'Artagnan Garcia Araújo, de 59 anos. Ele estava nas remediações do Hospital Presidente Vargas, na capital, onde havia levado pacientes para a consulta. Ele dirigiu um carro oficial do prefeito, um Vectra Branco, ano 2010, placas 001. As informações do primeiro comunicado são de que o funcionário teria ficado desaparecido entre as 8h30 da manhã e as 15h da quarta-feira. Segundo a assessoria de comunicação do município, o funcionário passa bem e está retornando com uma equipe da Prefeitura, composta pelo prefeito Silo Rafael e pelo chefe de gabinete Guilherme Chinoff.